Cristo, Cristo Jesus é fiel a mim, Ele só, Ele só, e nas fraquezas está comigo, Ele só. Mas peraí, peraí, bom dia pessoal, graça e paz a todos. Deus, observando esse momento aqui, único conosco aqui, louvando a Deus, e minha alma dizia, e o próprio Deus me inspirava a dizer para vocês que são cantores, adoradores, nós precisamos voltar lá atrás, resgatar canções que tenham essência, que edifica, que transforma o pecador. Preocupe mais com louvores que edifica a sua igreja, há momentos que precisamos parar para ouvir, não é letras, é louvores que chegam até o trono e descem em forma de bênção, para que as almas se convertam ao Evangelho. ainda dá tempo de voltar a ser como era antes, o Evangelho puro, simples, porque Jesus não mudou, Ele é sempre fiel, Ele é simples, e o que Deus quer de nós, Ele diz, eu estou em busca, em busca de adoradores, os que adoram em espírito, em verdade. o Lervida que ora, ele tem um são, tem inspiração de Deus, o Lervida que lê a palavra, ele tem a você líder de uma igreja grande ou pequena, resgate canções lá de trás, que foi degraus para subir a pessoas que estão hoje firmes, como o Fervente de Oração e outros da Arpa. Não é obrigado a cantar todo dia, mas resgate essas canções que tem um são, que tem um sangue, O Fervente de Oração, me perdoe em falar, mas é verdade, dá nojo de você ouvir uns―Oshailios, umas canções, que você ainda não culto. Você ainda triste, sai arrebentado, porque não Edifica, cemitério, Matumba, É Echu Caveira... Salve Girlahe. de uma igreja Maria mandando botou teu nome na encruzilhada com farofa, com gente cemitério é o lugar de falar de Jesus é o corpeiro e o diabo está se agradando bastante de muita gente não é o instrumento mas bota aquele tambor pode louvar com o tambor fazendo direitinho, com o pandeiro com o chucário, com o guitarra, com tudo mas estou vendo que está sendo um negócio generalizado praticamente vou em umas vigílias aí o pessoal canta música exaltando cemitério fala com tanto ênfase, cemitério puxa, lugar de morte de perdição às vezes porque o senhor não morre salvo então fala cemitério, fala chucadeira fala Maria mandando o sapo isso não é hino isso não é hino para tocar o pecador quem é que se converte com uma coisa dessa? eu não me converteria jamais com uma coisa dessa com todo respeito aqui a vocês porque nós somos pessoas que vão para o céu nós vamos para o céu os músicos de igreja carregam a bíblia na hora da pregação eles trocam o tempo todo não lê, não escutam as palavras de Deus estão vazios essa semana eu recebi uma carta, um bilhete de uma senhora aqui do Tampo Grande me entregou que o filho dela músico não quer mais ficar na igreja porque não desanimou, esfriou esfriou por quê? porque não jejua no hora então tem que marcar com sacerdote porque são maravilhosos para exigir em Deus tocar com a missão de Deus na hora da palavra parar tudo para escutar também a palavra de Deus mas ficam tocando o tempo todo o baixo chorando com a guitarra fazendo assim e o cara está pegando lá uma palavra de Deus se atrapalhando até aqui é hora de ir ah, mas o Matos é assim eu sou franco nós temos que ser francos e Deus ama muito esses músicos mas esses músicos não estão amando a Deus tem que parar na hora da palavra cantar louvor também eu não vejo músicos falando de mistério raramente eu vejo verdade músico tem que se alegrar músico é de Deus tocar com a unção Davi era chamado para tocar quando Davi estava em processo de demônios Saul aliás Saul estava em processo Davi vinha com a sua harpa e tocava a sua lira a harpa e a Bíblia diz que o diabo saia de Saul porque era a unção de Deus não era tocar muito está uma disputa e não é isso é tocar com a unção de Deus um tocando mais alto que o outro também né tocando muito alto a igreja viu daquela um pregando mas não entenda nada tem que entender a palavra de Deus a pessoa que pregou para mim o evangelho foi no meio da rua com um violão velho um senhor de 78 anos com a Bíblia harpa folhetos e cantou o 1.15 da harpa para mim Aleluia Louvado seja Deus Glória a Jesus Aleluia Aleluia se eu quisesse o mal de vocês eu falaria outra coisa eu quero o bem de todos porque o final da história vai ser uma cidade santa nos esperando Aleluia a Nova Jerusalém onde nós vamos morar como Cristo para todo o céu Deus abençoe vocês que deram o ouvido aí se você não gostou me perdoe mas a verdade é essa então procure cantar aquilo que edifica a igreja se você está num cúlpito e você fica falando Maria Mulan é texucadeira isso é o que é é botou o nome na boca do saco meu Deus do céu isso aí Deus sai fora sai porque ele quer que exalte o seu nome em lugar o diabo exaltando o nome do diabo que ele tem feito aqui o diabo não tem feito nada que Deus tem em ti então cante muita letra diga que ele é poderoso que ele salva que ele liberta que ele cura Jesus está aqui ele vai a sua casa ele vai curar a sua família vai salvar o seu marido vai libertar seu filho dos vícios da tua filha da prostituição é isso que tem que pregar e aí Deus liberta e lava o povo palavra de Deus pra você essa semana Deus abençoe se quiser me seguir no Instagram por favor faça isso siga-me no Instagram Matos Nascimento só isso Matos olha ele está cantando mesmo é isso que Deus quer fala com sua bondade beleza eu tive Israel eu vi quanto é puro o lugar que eu tive lá a simplicidade que Deus quer em nós é a simplicidade pra sua voz ouvir vira pra você enche-me de louvores fala-me suavemente fala-me muito amor em tua voz eu quero nesse mesmo tom fala-me cada dia sempre eterno tom ouve sua voz eu quero e desde mesmo som aleluia é isso aí Deus abençoe eu também abençoe vocês é isso aí é isso aí